Hello people, está no ar mais um vídeo de vocês que mandam aqui no canal, esse vídeo é um pedido da Nayara Nay, beijo, e eu vou mostrar pra vocês quais são os meus rímeis, barra, né, máscaras para cílios e delineadores favoritos Então se você quer saber quais são os meus produtinhos favoritos, continue assistindo esse vídeo, tá? Bom, a Nay pediu pra mostrar os meus delineadores e as minhas máscaras favoritas, eu separei e trouxe aqui pra mostrar Eu tenho mais alguns, mas na verdade eu só amo esses daqui, porque eles são, tipo, perfeitos, ótimos pra quem é descoordenado Pra quem não tem cílio muito longo, pra quem tem a mão, assim, meio trêmula, então se você passa por um desses problemas Veja esses produtos, porque eles são super salva-vidas, tá? Bom, eu quero começar mostrando as minhas máscaras, porque as que eu mais gosto de usá-las realmente estão aqui assim E se resumem a quatro, na verdade cinco, tá? Bom, a primeira que eu mais gosto, que foi a primeira que eu conheci, assim, de máscara mais famazona É a The Colossal da Maybelline Eu gosto bastante dela O aplicador dela, apesar de ser de pelinho, e eu não gosto muito de aplicadores, assim, de pelinho Pega bastante cílios, assim, dá um super volume E o legal é que ele também alonga Só que, assim, pra quem é descoordenado, a colossal pode ser um pouco chatinha Porque ela acaba alongando, e aí os cílios acabam molhadinhos, assim, passando aqui, assim, na pálpebra e sujando Então, eu gosto, mas não gosto dela Tá, mas é uma das minhas preferidas Eu tenho essa daqui aberta, acabei de abrir, tem, acho que um mês, mais ou menos E como eu aprendi a utilizar não apenas uma máscara, mas duas, três Então, eu misturo a Colossal com outra máscara que eu adoro Que é a Volumania Curve da Saizone Eu ganhei essa máscara num encontrinho que teve no ano passado A Nai tava nesse encontrinho, lembra a Nai? Uma amiga da gente me deu Essa máscara é da Belcorp, que fabrica a Saizone É uma máscara que eu gosto muito Eu tenho usado ela há um ano, e ela até agora não acabou E o aplicador dela, eu já até mostrei em algum vídeo, ó É bem legal E aí ela pega super Ó, ela encaixa muito bem, levanta Então eu gosto bastante dela, porque ela não só dá volume e curva bem Ela também alonga, assim, bem legal E aí os cílios ficam com uma aparência bem bonita, assim, sabe? Bem bonequinha Eu não sei o preço, porque foi presente, tá? Eu gosto sempre de ter uma máscara em colô Porque você passando uma camada de máscara em colô primeiro e depois da sua máscara Eu sinto que ajuda você a definir bem os cílios Deixar eles bem separadinhos, assim E não ficar com gruminhos, assim, não embaralhar, sabe? Então os cílios acabam, você acaba que fica com o efeito mais natural Porque quando você vai passar a máscara preta, eles estão bem separadinhos Eles não se misturam, sabe? E aí eu tenho gostado muito dessa daqui da Zuff Porque o aplicador dela é, tipo, bem magrinho Ó, bem magrinho mesmo E se ela fosse máscara preta, eu também ia curtir muito Porque esse é um dos melhores aplicadores Eu gosto mais de aplicador, assim, aplicador de silicone E eu gosto muito da Zuff Porque, se não me engano, é um aplicador muito parecido com uma outra máscara Que eu curto bastante Que é a One by One, também, da Babylene Na verdade, se eu tivesse que selecionar só uma máscara da Babylene Pra ter e que eu, tipo, curtisse muito Entre a The Colossal e a One by One Eu escolheria a One by One Porque eu me dei muito melhor com ela do que com a Colossal E ela realmente, ela pegava um cílio, cílio por cílio, sabe? Um por um Então, One by One Ela pega um por um E aí os cílios ficam realmente bem bonitões, assim Bem com efeito natural, né? De que você já acordou, assim, linda e maravilhosa Bom, e a minha última máscara favorita É uma que chegou recentemente e eu tô curtindo muito Porque eu faço o quê? Eu passo primeiro uma camada Eu passo o Curvex E foi até o que eu fiz hoje Eu passo o Curvex Depois eu passo uma camada da Incolor Pra dar uma separadinha, assim, dos cílios Aí depois eu passo essa daqui Ou... não, na verdade eu passo só essa depois E essa daqui é a máscara Extra Volume da Dult Eu comprei ano passado, a minha cor é preta Comecei a usar recentemente E apesar dela ainda tá novinha Eu gosto bastante, ó O aplicador é bem... bem diferente, assim Preciso correr porque a minha bateria começou a pintar Bom, de delineador favorita Eu só tenho três Em geral, meu delineador favorito é esse daqui Que é o Flood Line da MAC Da cor Black Track Eu gosto muito dele porque ele vem em bastante quantidade E ele não é muito seco, mas também é super melequento E o acabamento final dele é fosco Então ele não fica tão brilhante E se mistura bem, assim, a maquiagem Eu gosto bastante E de caneta em delineador As minhas favoritas É essa daqui que é bem antiga Eu já não tenho nem meus nomes Que é a da Toque de Natureza Marchette Porque a pontinha dela parece uma peninha, sabe? Não é em caneta mesmo, tipo em drogou É mais fina, mais molezinha Então ela faz bem E pra quem tem pópebra mais delicada como é o caso da minha A minha pópebra é muito sensível Ela funciona super bem E outra que eu aprendi a gostar E até que eu tô usando hoje É essa daqui da Quince Berenice A cor é a pretalinha Eu gosto bastante dela Apesar de que ela é nesse formato de indrocô Eu gosto muito Porque ela é bem pretinha Ela realmente marca bem E ela é um pouco mais grossinha do que a outra Então quando eu quero um traçado mais grosso, assim, eu uso ela Às vezes eu não consigo delinear muito bem com ela Porque eu não tenho tanta coordenação motor E nem tanta prática Mas quando eu resolvo fazer uma coisa mais assim Que precisa ser mais vibrante Eu me arrisco às vezes com ela E fica bem legal Bom, é isso Essas foram as minhas máscaras e delineadores favoritos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não deixe de clicar aqui embaixo no joinha E se inscreva no canal, ok? Beijos e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!